A CIDADE NO BRASIL Ainda não sabemos de onde vem a epidemia. Também não temos um antídoto ou fórmula para a cura. Eu descobri, junto com os meus amigos, a única pista para salvar o mundo da doença do medo. A máquina que meu pai inventou para entender a língua dos pássaros. Tivemos alguns casos aqui na escola e por isso decidimos cancelar as aulas. Tor, cuidado é pouco agora. O garoto não tem medo. Você é muito perigosa, Sarah. Hum, eu sei. Vai rápido! Fazer uma máquina igual do seu pai. Colocar todo mundo em risco. Minha brigada de pânico. Vem, Sarah! Fácil! 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 Amém.